Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal deste sábado 13 de agosto. O secretário executivo do programa de parcerias de investimentos Moreira Franco apresentou hoje no Rio de Janeiro as medidas que o governo está tomando para retomar a confiança dos investidores no país. Vamos ao vivo ao Rio Media Center saber os detalhes com Ellen Bernardes. Oi, Ellen, boa noite para você. Olá, Renata, boa noite. Boa noite a você e boa noite a todos que nos assistem. Olha, Moreira Franco apresentou aqui aos jornalistas do Rio Media Center no Rio de Janeiro um panorama sobre as concepções e privatizações que estão em estudo pelo governo. Ele disse que o país vive uma grave crise e que duas áreas podem ajudar na retomada do crescimento econômico. São elas as áreas de infraestrutura, investimento em infraestrutura e também o aumento das exportações. Nessa questão dos investimentos em infraestrutura, ele disse que os primeiros projetos de concessão já estão em estudos e devem ser apresentados em breve. Eles estão nas áreas de portos, aeroportos, rodovias, ferrovias e no setor de óleo e gás. Ele disse ainda que a primeira reunião do Conselho, que vai decidir sobre o que deve ser privatizado ou concedido, já vai ocorrer até o início de setembro. As primeiras iniciativas, elas se darão na área de aeroportos, inclusive já tem quatro aeroportos que já foram anunciados, mas também na área de óleo e gás, na área de ferrovias e rodovias, portos, ou seja, vai ser uma agenda robusta e muito diversificada. Mais de 100 mil pessoas já visitaram a Casa Brasil lá no Rio de Janeiro, um espaço que divulga o nosso país como destino turístico. O sucesso pode ser explicado pela variedade de atrações no local, que reúne elementos do folclore, gastronomia, música e arte do nosso Brasil. Nós ficamos por aqui, podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Você pode acompanhar também as novidades em nossas redes sociais. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho